Então vamos fazer uma demonstração de como se tira uma roda de cubo rápido. Ele acabou de tirar o arame de segurança e vai soltar a estrela, a estrela de roda. Obviamente a estrela está bem batida, porque a roda está firme. Ele está tirando no sentido inverso da roda. Porque ela prende ao contrário de quando a roda gira. Soltando a estrela. Você sempre segura a estrela pelo meio para não deixar ela cair na roda e não machucar o polido. Agora ele vai puxar a roda para fora simplesmente. Aí está. Pronto. O cubo como fica. E a estrela. Agora nós vamos mostrar a situação inversa. Agora nós vamos mostrar a situação inversa. Posiciona-se a roda. Normalmente a roda tem uma pequena marcação. De uma das cinco posições possíveis de assento. Isso. Ele trava a roda. Coloca a estrela. E aperta ela com o martelo de borracha. No sentido oposto ao giro. Como é padrão Jaguar. Como a Fórmula 1 de 1980. E assim por diante. Já. Então a gente enrola o cabo. Para garantir a segurança dele. Para garantir que ele fica mais íntegro. O Edison vai passar ele pela furação. E depois de preso. Colocamos o araminho de volta. Para evitar que alguém machuque o dedo. Quando for mexer. Prontinho. Está feito o esquema. A roda montada. E a trava de segurança. Bom divertimento com o seu cobra.